Música Oi, bom dia, você já tem mais de 15 anos trabalhando na polícia Diz pra gente, qual é a sua realidade? A realidade é que eu sou policial Isso não é apenas o meu trabalho Tá no meu sangue Aqui é o Bervon Agradeço a Deus por sempre me dar proteção Retornei para o meu lar, meu filho quer minha atenção Minha fada reserva, minha mulher pôs na mochila Pouco tempo pra família e pro ar Eu sou policia 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 Ah, eu sou policia Eu sou policia Eu sou policia Ah, eu sou polícia Minha base é minha família, minha base é Jesus Na patrulha da madruga, meu Deus que me conduz Nasci pra fazer justiça, minha espada chama Glock E quando desço, dá bem dedo em quadros, canso, entra em choque Minha rotina é sugada, batalhão e segurança Saio de um, vou pro outro, não importa a circunstância 22 no tono, zelo 38 na cintura 762 no peito, viatura Eu sou polícia Ah, 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 eu sou polícia Na cabeça tem a missão que eu vou executar Jamais te costas pra rua que a preta Eu sou polícia Ah, eu sou polícia Ah, eu sou polícia Ah, eu sou polícia Primesa catraca Ae, primesa total meu parceiro E aquele som lá hein mano Tamo juntão Acabar pensando em avisar Os quatro doces vem com sal De parafal Tem pastor alemão farejando os quintal Tem uns de clã pro trotter Chipada no corte tal Os pingos de solda com gerador no matacal Profissão é perigo Digital no cartilho É a prova pra condenar Ladrô nos furos do vidro Avisa pros rabinas já logo Subpassagem que o espelho do Brasil Sustentatividade Aquarela do Brasil Pinga fogo da Atena e fama No Minas urgente o crano histórico Notícia bomba Avisa lá que o clima acolhe pra furar betene O moleque que o cão lamba em ferida Nas mequeses mais escola de tio Se não o bangerra tá boa Faculdade do crime Cria só mãos do diretor Os que bombam na prova Pôr na cara ou vai de bondão Mas família na visita É pinho, sol no fascinão Tem vela na pipa Com pipa nome arriscadão Se cai a caligrafia Falta grave é castigão Vai arrastar mais um de testa Diabara na mão fica Amarga fel na batida Do jit e pulam cica Junto silêncio a covardia Sangue escorre na pica Bandeira black E desce sobra Red Registra Avisa lá que é sal Pus formiga num beira De tadinho sabe ler Tambor cheio vem catar Avisa lá que é sal Que o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal E o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal E o sistema só municia Então vai lá meu bom Avisa lá que é sal Manda um salve no ok toque Liga os moleque do mal Se liga aí meu parceiro Tá acionado os truta E os louco tudo sintonizado Indica o domínio da sua É desse jeito Pede breve Tome em quadro liga Cada quebra um malento Das numa só disciplina Só os primo leal E sem patifaria E os zimbalista Nós empurra na descida Toda quebrada tem acerto Opa Toda quebrada tem respeito É claro tem também Disposição sem perdão Nem piedade As vielas milhão E os paquistão Em cima da late É muita treta Desacerte O sangue jorra Toma de nove na cara É do fei capota Só fica no frejo Aquele que mostra Avisa lá que é sal Molecote Essa é a hora M é o caos É só os monstros rica Uma semi-automate E os prolongador de trinta A voz de sal Boa mil Os quilos de coca Nem fala no blindado E o 15 caca As causas de valor Cabela boa Só os plaquetes E as verdes O crime detona Então avisa lá Que é sal rapaz Em meia guerra paz Parceiro nunca mais Avisa lá que é sal Que o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal E o sistema só municia Avisa lá que é sal E o sistema só municia Que o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal E o sistema só municia Avisa lá que é sal Avisa lá que é sal E o sistema só municia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.